Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, parece que a gente tem uma possível data de lançamento do Warzone Mobile, e a fonte é super confiável, inclusive a Activision comentou a respeito disso, vou mostrar pra vocês agora, quem puder compartilha com os amigos, mas eu acredito que essa data de lançamento pode ser realmente essa data mesmo, então bora mostrar aqui o que a Activision falou, a fonte, e bora ver aí a data de lançamento possível do Warzone Mobile, e pô galera, vamos falar a verdade, nem pra eles liberarem uma beta pra gente, pô eu queria jogar, eu vejo gameplay, eu acho da hora, mas eu quero jogar o Warzone Mobile, faz dois anos que eu tô querendo jogar esse jogo, então não vejo a hora deles liberar pelo menos uma beta pra gente sentir o gostinho de jogar, de entrar no jogo, ver como é que tá e tudo mais. Mas eu vou mostrar aqui galera, possível data de lançamento aí do Warzone Mobile, e também o que a Activision comentou a respeito, e vou mostrar a fonte, lógico, muita gente gosta de ver a fonte, pra saber né, se é uma fonte confiável ou não, com certeza. Então eu vou mostrar pra vocês agora, e deixa aí no comentário como tá o hype de vocês, pro Warzone Mobile, porque o meu já tá dois anos aí pra querer jogar e não libera logo a beta. Aqui ó galera, dá uma olhada, a fonte é o Treco Box, é um site de informações, e olha que interessante, Activision confirma lançamento de Call of Duty Warzone 2. Zika, o que que tem a ver o Warzone 2 com o Warzone Mobile? Calma galera, se a gente rolar a página pra baixo, olha aí ó, vamos rolar a página pra baixo, aí a gente chega no Warzone Mobile. Olha só, conteúdos exclusivos chegam em 2023, ao lado de Warzone Mobile. Aí eu vou continuar ó, no mesmo relatório, a Activision, Activision hein, garante que seus estúdios estão fazendo forte progresso em uma inovadora experiência de Warzone para celular. Também né galera, meia dúzia de estúdio envolvido, cara, vai sair liso. Aí olha só, como confirmado em março desse ano, beleza. Além disso, ela, a Activision né, confirma que seus times estão posicionados para também continuar desenvolvendo novos conteúdos exclusivos planejados para 2023. Então qual seria a data Zika? 2023, o ano que vem. Quando a gente rola mais pra baixo, tem mais um pedaço aqui ó. Os estúdios expandidos da Activision continuam fazendo forte progresso em uma inovadora experiência mobile, que irá estender o Warzone para a maior e mais recente plataforma. Através do ecossistema de Call of Duty, as equipes estão posicionadas para apoiar esses lançamentos, com operações substanciais ao vivo, enquanto continuam desenvolvendo novos conteúdos exclusivos, planejados para 2023. Então galera, é aquilo. Provavelmente a data de lançamento do Warzone Mobile seja 2023. Zika, você acha que pode ser 2022? Não. E eu vou falar porque eu acho que é 2023. Galera, a gente tá na pré-alpha. Só tá jogando quem tem convite. Nem beta a gente tem ainda. Não tem como lançar esse ano. Sem contar que eles ainda tão contratando gente. Você entrar lá no site da Activision, vai ver que eles ainda tão contratando, tá formando equipe. Então o jogo ainda tá no comecinho, pré-alpha, nem beta tem. Tudo indica que seja 2023 mesmo. Eu queria que fosse esse ano, lógico. Não vejo a hora de jogar. Mas tudo indica que é realmente 2023. E até é bom que demore um pouco. Pelo menos dá tempo deles irem otimizando, porque é pra isso que serve a pré-alpha. Eles vão testando nos celulares, vão otimizando, vão corrigindo os bugs. É melhor, galera, demorar um pouquinho pra lançar, lançar o ano que vem e vir rodando liso, do que lançar esse ano e vir todo, né, cheio de bug. Então vamos torcer pra que seja 2023 mesmo e que venha rodando liso. Assim dá tempo deles irem aperfeiçoando e melhorando o jogo pra todo mundo. Ótima noite pra todo mundo. Tamo junto. E a data seria 2023. Mas tudo indica que é isso mesmo. A gente nem tem beta ainda. Ainda tão contratando a equipe e vai demorar um pouco. É nóis.